É a hora que estão indo viajar Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu ganhei Essa blusa é uma delas Eu já estou com ela porque ela é maravilhosa Gente, olha esse boletom Muito lindo Opa, saiu o flash Mas, meu, muito lindo Olha essa blusa Olha essa flor linda E atrás tem uma florzona Muito linda também Chorei Essa aqui também, ó, de bolinha Muito linda Lindíssima Mandaram presente pro meu pai também Nossa, ele vai ficar mó feliz Nem vou abrir, né, mas eu queria ver Obrigada, Bruno Olha, esse Snapchat acaba com a vida das pessoas Acabei de abrir a porta E olhando o Snap, abrindo a porta Bateu a porta no carro da outra porta E o dono do carro tava dentro do carro E eu baixei a porta na porta dele Que lindo Que linda, querida Como vocês podem ver, meu cabelo tá uma bosta Se alguém quiser me ajudar com a minha testa Toda vez que eu faço a sobrancelha fica cheia de bolinha Eu já falei pra vocês um milhão de vezes Mas, tipo, meu, cansei, sabe? Real Eu devia soltar a franja pra cobrir essas bolinhas Só que a minha franja tá mais feia do que essas bolinhas aqui Então vou no salão com o cabelo assim mesmo Bom, tô indo Olha o meu look do dia Tudo bom? O meu look do dia é esse, meninas Meninas, tudo bom? E aí, tô com o vestidinho Tudo bom? Ai, meu, essa vida é de gente chique, entendeu? Ai, não consigo nem dormir, meu Vários compromissos e tal Querida, eu te pago pra quê? Eu te pago pra você levar minha mala Tudo bom? Para de gritar Ai, ninguém me ajuda, ó Uma bolsa Ó, um estilo, uma mala E elas tão aqui, tipo, ai, danos Meu, eu tô meio imbecil Porque faz dois dias que eu tô, tipo Acordadona, dormindo pouco E outra, tipo Tá bom Aí eu pergunto pra vocês se eu sou chique ou não Eu treino com uma bota de salto No salão Ai, dá licença, né? Muita chiqueza Matizei Só no meu cabelo Eu morsei de reprimir tirando foto Deus, é tão bom que minha mãe também ganhou um dia de princesa E olha quem também ganhou um dia de princesa Ih, que lindo Olha as pessoas todas chiques E bonitas E eu cheguei toda cagada E vou sair daqui uma princesa Ó, tirando fotinha minha enquanto ela lava o cabelo Ih Meu, tem um pessoal ali Aquela menina ali tá louca Faz três horas que ela tá pulando aqui Olha, ela tá fazendo massagem no meu pé E olha essa perna que faz um ano que eu não dependia Estou sentindo uma princesa Olha aqui, fazendo a unha E esse aqui, fazendo o meu cabelo Ah, olha aqui Agora sim, eu sou uma princesa de verdade Exato Olha a minha unha Olha a cor Depois eu mostro pra vocês Eu nunca pintei dessa cor E é muito linda Danita esse esmalte Chorei Olha que lindo Eu vou mostrar uma coisa bem bonita pra vocês Olha isso Dois moços bonitos secando meu cabelo Gente, olha como eu fiquei linda Meu cabelinho de cacho Toda menininha, ó Gente, é uma menina muito engraçada Gente, maravilhosa Ela parece a Molly Do Orange Aê Ai meu, dá licença Olha que linda Tchau.